Olá, sejam todos muito bem-vindo e bem-vinda a esta mais uma edição do Resumo da Semana dos Bancários. Os bancários da base do Sindicato de São Paulo, Osasco e região aprovaram duas propostas interessantes nesta semana. Na primeira assembleia, os sócios do sindicato aprovaram com 68,14% dos votos favoráveis o novo estatuto da entidade. Dentre as principais mudanças estão a modernização do estatuto, alteração do período de mandato eleitoral da diretoria, que passa a ser de quatro anos, adequação das atribuições da diretoria executiva da entidade, atualização do estatuto para permitir todas as formas eletrônicas de procedimentos, documentações, arquivos, certificações digitais e a possibilidade da realização de assembleias, não só no formato presencial, mas no formato virtual, remoto, eletrônico e também híbrido. Já a segunda assembleia, também aprovada com 63,09% dos votos favoráveis à permuta da quadra dos bancários, com uma incorporadora imobiliária, que consiste em um empreendimento de natureza predominantemente residencial, com aproximadamente 1.025 unidades autônomas, com área privativa construída de 36.291 metros quadrados. O sindicato ficará, então, com o equivalente a 4.160 metros quadrados de área privativa de natureza comercial do empreendimento imobiliário a ser erguido no local. No spbancarios.com.br, você lê na íntegra tudo o que foi aprovado nas duas assembleias. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, juntamente com a Contrafput e a FENAI, irá realizar uma nova denúncia ao Ministério Público do Trabalho contra a prática de assédio moral na Caixa Econômica Federal. O sindicato ainda incluirá na denúncia, impetrada no início de 2020 pela APCEP São Paulo, a situação extremamente constrangedora, proposta aos funcionários de alto escalão pelo presidente do Banco Público, Pedro Guimarães. Durante o evento Nação Caixa, que reúne os gestores para apresentação de resultados e metas para 2022, o assédio moral praticado por Pedro Guimarães durante o Nação Caixa, ganhou as manchetes dos principais veículos de comunicação do país. E para o movimento sindical, além de configurar assédio moral, a conduta manchou a imagem da Caixa perante a população e impactou negativamente na credibilidade do Banco Público. Os bancários do Banco do Brasil estão sofrendo cotidianamente, com superlotação e também com transporte precário no Senesp. São afetados mais de 2 mil trabalhadores alocados no Centro Empresarial de São Paulo, o Senesp, que enfrentam cotidianamente problemas de superlotação, o que os obriga a terem de se revezar nas estações de trabalho. Além disso, o Banco do Brasil impõe um grave problema de transporte precário aos funcionários do Centro Administrativo, situado no extremo da Zona Sul de São Paulo. O número de vans ofertadas pelo Banco é insuficiente, o que ocasiona filas enormes que fazem com que os deslocamentos do trabalho até as casas dos bancários sejam muito demorados. O movimento sindical vem cobrando do Banco a implementação de um teletrabalho e continuará monitorando os locais de trabalho e cobrando a solução para estes problemas. O Sindicato dos Bancários de São Paulo paralisou as atividades no CAD, no Centro Administrativo Tatuapé, no Dia Nacional de Luta, realizado em diversos estados e até mesmo na Colômbia, por conta das últimas demissões ocorridas nas últimas semanas. A manifestação ocorreu na quarta-feira, dia 15, e também denunciou o anúncio feito na segunda-feira, dia 13, da terceirização da Central 30 Horas, onde trabalham cerca de 600 bancários responsáveis pelos atendimentos do segmento Central Agências, Uniclés e Personalité. A paralisação deu tão certo que, no final do dia, e por meio da sua área de relações sindicais, o Itaú se comprometeu a não demitir bancários da Central 30 Horas até o final de fevereiro, e assumiu o compromisso de estruturar um processo de realocação dos bancários da Central. O Bradesco atendeu uma reivindicação do Sindicato dos Bancários e reajustou o valor pago do quilômetro rodado pelo bancário durante as visitas aos clientes realizadas com um carro particular. O valor passou de 0,86 centavos para R$ 1,02. O reajuste reivindicado pelo Sindicato e pela COE, a Comissão de Organização dos Empregados do Bradesco, se deu num momento importante, principalmente, por conta da elevação nos preços dos combustíveis e da retomada de atividades presenciais e visitas aos clientes. Os bancários do Santander deixaram claro que não querem ser terceirizados. Esta informação foi comprovada por meio do resultado de uma assembleia virtual. Na assembleia virtual realizada na última sexta-feira, dia 10, pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, 98,58% dos participantes responderam que querem continuar sendo da categoria bancária e 100% deles responderam que querem ser bancários e que querem ser representados pelo Sindicato dos Bancários. A convocação desta assembleia foi realizada para que os trabalhadores se manifestassem sobre a manobra do banco de transferir e terceirizar os trabalhadores da área de tecnologia e demais áreas afins para a First, SX Negócios ou demais empresas do Grupo Santander a partir de janeiro de 2022. Agora olha só que notícia boa. O Cine Bessolar, em parceria com o Sindicato dos Bancários e a Brazuca Produções, vai realizar a última sessão do ano, exibindo o filme Doutor Gama. A sessão gratuita ocorrerá no sábado, dia 18, às 7 horas da noite, em Itapecerica da Serra. Dirigido por Jefferson D., o longa é um filme biográfico sobre a vida do escritor, advogado jornalista e abolicionista Luiz Gama, uma das figuras mais relevantes da história brasileira, que utilizou de todo o seu conhecimento sobre as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos. Nascido de ventre livre, Gama foi vendido como escravo aos 10 anos para pagar dívidas de jogo de seu pai, um homem branco. E mesmo escravizado, ele conseguiu se alfabetizar e assim conquistou a sua liberdade, se tornando um dos mais respeitados advogados de sua época. Luiz Gama é interpretado por Pedro Guilherme, Ângelo Fernandes e César Melo, em três fases diferentes da vida. O elenco conta também com César Mota, Mariana Nunes, Samira Carvalho, Romeu Evaristo, Teca Romualdo, Sidney Santiago, Eron Cordeiro, Johnny Massaro, Paula Picarelli e Nelson Basqueville, entre outros. Essa será a última sessão do ano de 2021 e será ao ar livre. Então anote aí para você não perder. A sessão do Cine B Solar será na rua Aristides Pires de Andrade, número 92, no Jardim das Oliveiras, em Itapcirica da Serra. E em caso de chuva, a sessão será transferida para o espaço sociocultural e esportivo, bem pertinho aí desse local. Os convites podem ser retirados antecipadamente no local ou até meia hora antes da sessão. Crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e será exigido todos os cuidados contra a Covid-19. E para saber mais sobre o projeto Cine B Solar, entre no site spbancarios.com.br e acompanhe todo o projeto desde a sua criação até os dias de hoje. Esse foi o resumo da Semana dos Bancários. Quer continuar muito bem informado? Então siga o sindicato nas redes sociais para ficar por dentro de tudo durante toda a semana. Leia também spbancarios.com.br E você continua falando com a gente no número que aparece na tela. Ficou por aqui? Até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus